Então se você também achou o Felipe bonitinho, uma gracinha, aí você vai clicar lá no estado da criança, vai bater um bate-papo e tal, fala desse show aqui no YouTube, beleza gente? Começando aqui mais um vídeo pra vocês, hoje a gente tá na playlist de entrevista, né? Eu trouxe um convidado bem bacaninha aqui pra vocês, é o Felipe, meu amigo. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas que vocês vão ver nesse vídeo. Boa madrugada. Então pessoal, hoje o Felipe tá aqui pra contar, como vocês estão vendo aí no título, um pouquinho da vivência dele lá em Nova York, né? Eu sei que a galera no YouTube tem uma curiosidade com relação a quem viaja lá pra fora, então o Felipe hoje vai contar um pouquinho da experiência dele, ele passou seis meses lá. Aí vocês vão estar se perguntando, viu, você sempre traz um amigo, mas você não conta da sua vivência. Gente, eu não fui pra Nova York, eu não tenho essa cutse da criança que vai pra Nova York. Então eu trouxe ele que ele vai contar tudinho pra gente. Tá não, Felipe? Que bom, que bom. Tá tímido? Um pouquinho, um pouquinho, mas depois solta. É, eu trago a galera, ela fica tímida, aí eu não sei. É a câmera, é a câmera. É a câmera, não é acostumado, o garoto nem é da área, é um publicitário, não, tipo. Vamos lá, primeira perguntinha aqui pro Felipe, antes de falar, né, sobre o seu estudo lá fora, como é que tá seu inglês, Felipe? Então, antes de ir pra Nova York, eu sempre fiz cursinho de inglês e estudei inglês na escola, mas eu sempre fui apaixonado por música. E sempre joguei RPG online. E tinha, era um dos meus jogos favoritos. Então, no jogo, né, eu acabava aprendendo muita coisa que me ajudou bastante. Só que, além do meu inglês já ter, eu considerava um pouco avançado, mas pra tornar ele fluente eu preferi, eu optei por estudar antes de fazer o meu curso de cinema lá fora. Fui pra Flórida, fiquei três meses lá, fiz o curso de inglês fluente. Eles chamam de inglês como segunda língua, então fiquei três meses me preparando pra o pior, que seria Nova York, que seria 24 horas por dia em inglês fluente. Gente, eu vou deixar aqui, depois eu vou pedir pro Felipe, o link dessa escola, né, de... Da Hodges University. Que a galera aí eu sei que vai querer, vai tá, quem tal. Você foi pra lá, pra... você foi pra Miami, né, ficou três meses estudando um pouquinho o seu inglês e tal. Foi pra Nova York fazer um curso, né, de... com relação a filmagem, não é isso? Então vamos lá, Felipe, eu ia perguntar pra você, como é que surgiu essa sua vontade de ir lá pra Nova York, estudar, tantos lugares, né, tantos países? Então, eu estudava cinema na época que eu fui e o meu curso não tava me dando o que eu queria estar recebendo. E eu conversando com meu pai, falei, pai, eu acho que estudar fora talvez seja algo que me complemente um pouco mais, talvez seja mais intenso do que o que eu tô aprendendo aqui no Brasil. E agrega também ao seu currículo, né? Ao currículo, sem dúvida, um curso internacional tem peso, realmente. Mas o meu sonho sempre foi em Londres, eu nunca pensei em Nova York, só que como o Will não tava muito caro ainda, tava muito caro, Nova York acabou sendo a opção, a saída. Então acabou que eu nunca tive essa vontade de pôr em Nova York, mas chegando em Nova York, a minha vida mudou completamente. Qual era a sua... quais foram as primeiras coisas que você fez quando chegou lá, onde é que você ficou, como é que era a sua rotina, conta pra galera aí. Então, eu acho que a experiência Nova York começa desde o momento que você tá no avião, né? Porque você não compra, quer dizer, eu não tinha dinheiro pra comprar os canais no avião, e acabei vendo a programação que eles estavam passando repetidamente sobre a cidade de Nova York. E aquilo ali era encantador, cara. Você vê nos musicais da Broadway, que é encantado, mas quando o avião sobrevoou Nova York... Coração acelerou. Aí você realmente viu o que tá acontecendo, o que é a cidade. Então, chegando lá, eu já tinha um contato meu que tava estudando, fez o mesmo curso que eu ia fazer lá, e ela me indicou o quarto pra ficar. E até uma dica que eu dou pra vocês, se vocês forem passar algum tempo, um tempo maior do que as semanas, aluguem casas ou quartos, que às vezes sai muito mais barato do que você alugar, pegar o hotel. Então, tipo, tem muito site que você consegue todas essas informações de casas e quartos, tá muito mais em conta do que o hotel, diariamente lá. Assim, pra você, qual o diferencial de você estudar, assim, em Nova York, né? Então, inicialmente eu fui pra Nova York pensando em carreira. Acho que a ideia, tipo assim, o ideal de lá realmente era ter um curso no currículo internacional, sem contar que a experiência fora também não pensava que poderia me agregar muito mais. Só que lá não é... acho que a teoria nos Estados Unidos é muito parecida com a teoria do Brasil. Mas o encantador é a prática, né? Lá, gente, você é muito mais acessível, é muito mais barato, você consegue realizar e idealizar. Mas pra mim, que era minha área, era mais cinema. Então, tipo, realizar projetos cinematográficos lá fora eram muito mais em conta do que aqui no país. Como é que os americanos, eles tratam, assim, os estrangeiros, né? Como é que em algum momento você foi discriminado, não, por ser brasileiro, né? A gente sabe que tem um pouquinho disso, né, em outros países e tal. Nunca fui discriminado, nunca, nunca fui discriminado, nada parecido com isso. Muito pelo contrário, as pessoas em Nova York são muito receptivas, muito acolhedoras. Eu não tenho palavras pra se descrever a relação que os novaiorquinos têm com você, assim. Eles são muito acolhedores. É uma coisa de outro mundo, cara. Pô, bacana, bacana saber isso, né? Porque, às vezes, a gente vai com receio, né, vai pra um país, né, que não é o nosso último homem. Então, a gente fala, pô, vamos, sei lá, vamos plantar mal a gente. Deu pra fazer uma amizade nesse período aí? Cara, eu conheço, como já nessa questão da receptividade das pessoas, meu, eu... Você faz muito contato lá, as pessoas puxam um assunto com você do nada. Você puxa assunto, você se encoraja, você acaba aprendendo com as pessoas. Você acaba tomando a atitude dela de puxar assunto com outras pessoas. Então, eu acabei, assim, aceitando a minha situação e me soltei. Então, eu puxei muito sobre outras pessoas. Encontrou brasileiro nesse teu curso? Muitos brasileiros. Nova York tem muito brasileiro, muito, muito. Incrível, cara. Eu fui na New York Film Academy, né, eu puxei para o cinema. E lá o curso é, basicamente, 80% de brasileiros. Acho que eles, inclusive, eles têm muito investimento aqui no Brasil, porque o maior público deles é o nosso brasileiro. Então, como é que é, assim, né, não vai aqui na falta não, mas vai lá. Essa sensação, você tá lá, o inglês, o dia inteiro, 24 horas, quando você vê um brasileiro, eu falo, cara, minha terra. Não, se teve isso, se de repente você teve. Porque eu fui, gente, aqui pertinho, né, num país aqui vizinho, e quando eu vi um brasileiro, eu falei, cara, que maneiro, uro, graças a Deus. Eu não gostava muito, por quê? Psicologicamente, eu fui preparar para o meu cérebro para falar só em inglês. Então, quando eu vim um brasileiro, aquilo quebrava um pouco do meu raciocínio, até eu ter me acostumado com toda a situação. Então, tipo, nos três, quatro primeiros meses foi muito difícil, mas depois veio muito mais. Eu era tentando falar inglês, português, eu acostumei muito tranquilamente, né. Ih, tô gostando, hein, eu acho que eu sou nervosa, gente, em Nova York, quem sabe, ano que vem, né. Com certeza. Ô, Dóla, vamos cair aí um pouquinho, senão você vai me atrasar aqui, querido. Vamos lá, como é que era a rotina, né, na cidade, o que você mais gostou, o que você não gostou, um ponto positivo, né, e um ponto negativo. Cara, como dizem, né, Nova York é uma cidade que não dólar. Sim, realmente, ela não dólar. Você tá lá, acontecendo 24 horas do seu dia, você pode sair a qualquer hora, você pode voltar a qualquer hora aqui. Eu nunca tive nenhuma situação de risco na cidade. Sempre, cara, muito bem policiada, muito seguro. É muito específico para você, né. É muito segurança. Minha rotina lá era basicamente essa, cara. Eu saía muito, 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 meu equipamento fotográfico sempre do meu lado. Aqui no Rio, no Brasil, infelizmente, eu não tenho a liberdade de sair com o meu equipamento fotográfico como eu tinha lá fora. Mas, meu, assim, tem muita coisa, muita coisa. Do metrô, o metrô é uma experiência, do Central Park, da Times Square, tudo em Nova York tem um pouco de história, tem um pouco de vida. Na verdade, assim, eu não sei se eu estou errada, mas você vive um filme, né, a gente vê tanto filme. Exatamente. Vocês já se encontram assim, caraca. A cidade realmente é muito cinematográfica, é muito bonita. Exatamente isso, você vive um filme. É um filme 24 horas ali que você vai vivendo. Todos os dias são experiências novas. A rotina da cidade é sensacional. E compras? Porque a gente, nós, mulheres, adoramos uma loja, uma comprinha. Vai lá, Felipe, e você? Essa é a melhor parte. A dica que eu dou para vocês é, gente, Nova York é uma cidade para compras, muito barata, muito, 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 muito barata. Não vá com nada. Se você for, independente do tempo que você for, você só pode levar a peça que você mais gostar no seu armário para fazer umas fotos lá com aquela roupa. Mas não vá com nada. É verdade isso? Tem que ir com a mala vazia mesmo? Nem, porque eu recomendo nem ir com a mala. Nem levar a mala. Nem leva a mala. Lá você compra uma mala muito mais barata do que comprar no Brasil. Então a dica é, não vá com nada. Porque lá, assim, tem muita... Todas as lojas em Nova York, na cidade, tem a sessão de seio. Eu não sei se é uma coisa padrão deles, mas eles têm a parte de seio fixa. Fica e seio. Vamos lá, de branca para a galera. Seio é a parte que está em liquidação. O setor da loja que está em liquidação. Então, tipo assim, sempre tem nessa... Em todas as lojas tem esse setor. Então você sempre vai nesse setor e você sempre vai comprar uma peça lá. E a dica que eu dou para vocês também é, nunca deixe para depois. Nova York tem que ser na hora. Se você vê uma coisa, se você compra na hora. Porque se você deixar para depois, você não vai mais encontrar aquilo. Já era. Nova York, exatamente sim. Tipo, eu sempre deixava para comprar peças depois. Eu falava, não, volta aqui amanhã. Vai ter... Não tinha. Uma curiosidade, algum fato engraçado que tenha acontecido por lá. Cara, curiosidade, eu acho que é mais a questão do... Isso que eu falei, das pessoas serem muito receptivas. Você recebe muito elogio. Às vezes eu não estava... Eu nem me sentia, tipo, muito bem arrumado, mas as pessoas falam. As pessoas chegam a falar, tem que ligar o seu sapato, tem que ligar o seu pergunto. Ah, vamos ter uma coisa demais em mim para estar resolvendo esse elogio. Então, isso eu achei muito curioso. As pessoas realmente tinham, sentiam essa necessidade de estar em contato. Eu sei que você tem algumas coisinhas aqui para mostrar para a gente. Você quer mostrar agora, vai mostrar no final. Como é que é? É, a gente falou, ela falou agora de compras. Eu vou até falar, então, tipo assim, de turismo mesmo na cidade. Tem o... Para você não chegar e sair comprando as coisas individualmente, eles vendem o City Pass para todos os pontos turísticos da cidade. Saem muito mais em conta do que você comprar eles individualmente. Você paga um preço único. Eu não lembro quanto custou agora, mas ele te dá as opções. Você pode escolher qual o dia que você quer ir e qual o evento. Aqui, por exemplo, tem o memorial do dia 9 e do 11. E aqui tem o Space Museum, o Museu do Espaço. Você pode escolher em qual dos dois você quer ir. Enfim, usa ele no dia que você for usar. Isso é muito mais barato do que você ir para cada um desses pontos e gastar individualmente em cada um deles. Tem para... É, você está mostrando aqui pontos turísticos e tal, mas tem para a loja também, descontinho. Tem desconto, aqui no final. É, se deu uma produtinha, né? Eu estava lá, desbilhotando isso aí. Tem desconto, vale muito a pena. Cara, Nova York tem muito disso também. Tudo que você compra, revista, jornal, tudo tem desconto. Além disso, a dica para a locomoção lá é nunca pegue táxi. Nunca. Nem mesmo Uber, porque lá é... Acho que não é muito caro, mas assim, não precisa, cara. Nova York, o metrô de Nova York, o transporte público de Nova York é incrível. Você pode... Do aeroporto, você pode pegar para onde você quiser ir, mas a dica que eu vou dar para vocês é comprem o passe ilimitado. É, ilimitado, né? Ilimitado. Ilimitado. Porque você vai ter acesso, você pode dar ali quantos dias você quiser por dia. Quantas vezes por dia. É igual no Brasil. Igual no Brasil, né? E você só paga uma quantia. Tipo, eles vendem sete dias por semana e tem o de um mês também. Então, se você for passar mais tempo lá, compra de um mês. Cara, você vai poder rodar as cidades só pagando assim. Se eu não me engano, o meu na época estava 120 e poucos dólares. Um total de... uns dezenas e pouquinho agora com o dólar mais caro. Mas, meu, mesmo assim, você usa quantas vezes você quiser por dia e roda a cidade inteira. Pois é. E esse é mais um ponto. A dica também sobre Nova York é não tenha um mapa específico, assim, não tenha planejamento sobre o que você quer fazer. Não só isso. Tenha, mas também explore a cidade de uma maneira mais, assim, surpresa, mais animal. Se perca. Tipo, eu me perdi várias vezes. O mais legal da cidade é... Mas, assim, por exemplo, se você perdeu, mas a galera, se você pediu uma informação na rua, é super acessível? Super acessível. Super. lá é muita informação a todo instante, as pessoas te ajudam de fato. Mas, assim, o mais íntimo de Nova York eu conhecia nessas situações em que eu me perdi ou que acontecia alguma coisa que eu tinha que fazer um trabalho do curso em algum ponto específico. Então, o mais legal da cidade é isso. O mais íntimo da cidade é que você conheça ela com coisas que você menos espera, sem dar problema. Acho que eu vou voltar um pouquinho lá na frente que eu me lembrei de uma coisa aqui. Você foi em tempo, o quê? De calor? De neve? Como é que estava lá? Porque eu tenho uma amiga nossa que ela também fez a mesma escola que você, né? E ela foi em um tempo que estava muita, muita neve. Então, eu lembro ela postando os vídeos e reclamando e tal. Então, eu tive a experiência de neve em Nova York, mas na época que eu fui, foi calor. Estava calor. Era verão, então, graças a Deus, estava muito bom. Estava muito... A cidade estava muito confortável porque no inverno, sinceramente, eu não conseguia aproveitar muita coisa. É um frio que machuca mesmo. Então, a galera, vai no calor, ou se você gosta do frio, vai no frio, vai lá ver a neve. Vale a pena esse frio e ver a neve, né? Mas, eu recomendo muito, né? A maioria da galera que está aqui no canal é jovem, é adolescente, está começando a vida. Aí, ela quer saber, precisa, Felipe, ser rico para ir estudar lá? Então, eu acho que isso vai bem mais da área em que você atua. Não destruir sonhos. Não, não destruir sonhos. O meu curso de cinema foi um curso muito caro. Mas, por exemplo, o curso de inglês que eu fiz antes de fazer cinema foi muito barato. Então, se você quiser pelo menos ter a experiência, não precisa fazer o que você está querendo da tua área. Você pode fazer um curso como o inglês. Pega um curso. O meu curso durou três meses porque quando eu fiz o teste, eu já tinha o inglês avançado. Mas, se você pegar um curso de inglês que você não tem inglês, vai começar no primeiro período, você fica lá um ano, dois anos e pagando um curso muito barato. O meu curso, né? custou três mil dólares. Comparado com o de inglês, ou de inglês não, perdão, o de cinema, custou quase trinta mil dólares. A diferença de lá. É grátis. Eu queria acessar, ó. R$27 mil, né? R$27 mil, né? R$27 mil, perdão. Então, a dica é essa. Se você for, assim, depende da área, mas não precisa ter dinheiro porque a cidade, se ficar na cidade é muito barato, se você souber exatamente onde comprar, onde gastar e onde ficar também, o curso, às vezes, é um de menos. Então, acho que não precisa ter condição financeira, não. Basta juntar um dinheirinho e economizar um pouquinho que você consegue ir. Do que mais você sentiu falta de lá, Felipe, assim, né? E o que você sentiu do Brasil? Quando eu tava lá, o que eu senti mais falta no Brasil foi o Guaraná, apesar de ter restaurantes e bares que vendem Guaraná. Tem muito mercado brasileiro lá também, em Astoria, Queens. Tem muito. Lá tem uma população... Não sei como ele chama, mas a aglomeração de brasileiro lá tem muita brasileira nesse bairro, então eles vendiam tudo isso, mas por mais o Guaraná, a coxinha, esses salgados não típicos, né? Às vezes eu sentia muita falta e o brigadeiro. Do que eu tô sentindo mais falta aqui no Brasil, eu acho que é mais as promoções de roupas, porque roupa lá era muito barata, porque de resto, assim... O preço do iPhone. O preço do iPhone, claro, mas mais lentes, que eu sou fotógrafo, muita lente, muita câmera. Vamos finalizar aqui, o ponto positivo e o ponto negativo de tudo que você tá estudando fora, né? É, o que eu errei, acho que o meu maior erro foi ter ido pra Nova York enquanto eu tava estudando. eu fazia faculdade no Brasil, dei uma pausa e fui pra Nova York. Eu me arrependo um pouco, porque quando eu voltei, a minha turma já tava num período à frente, o meu, eu já tava me sentindo, tipo assim, toda a minha rotina aqui no Brasil começou de zero. Você meio que se atrasa seis meses na sua vida. Então, tipo, eu recomendo pras pessoas que quiserem fazer, façam depois que concluírem o curso de vocês ou antes de entrar na universidade, que aí você tem um tempinho e você consegue uma rotina lá fora aqui no Brasil que vão se manter bem padrão, assim, positivo, cara. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, muita pena. Eu fui pra lá, como eu disse, pensando em carreira, mas, cara, eu aprendi muito mais sobre mim. Vivência, né? É, a vivência. Aprendi muito mais sobre mim, sobre o que é ser humano, sobre as pessoas, sobre sentimentos, do que simplesmente profissão. Foi muito menos profissão, foi muito mais viver o que aquela cidade te proporciona do que simplesmente carreira. E ele falou de sentimentos, aí eu venho com aquela palavrinha mágica nossa do brasileiro, saudade. Lá você realmente sentiu o peso da palavra saudade? Senti. Senti. É, é. Eu fiquei pouco tempo, foram seis meses, mas senti de fato, família, senti, nada. Acho que, apesar de não gostar tanto do calor, eu senti que aqui é cidade quente, né? Aqui, ó. Eu já tô suando, né? O Tamismo escolhe esse lugar aqui, já tô suando, ó. A cidade é quente, tem uma... As pessoas aqui são mais... Lá eu senti, as pessoas também são muito divertidas, mas eu acho que aqui elas vivem mais sem medo. Então eu senti um pouco de falta desse atrevimento das pessoas aqui no Brasil. Eu senti falta. Tá vendo? Família, então. Ah, isso aqui é legal, tá vendo? Aí você vê a vivencia do brasileiro lá fora, mas ele sentiu saudade do país, da terra dele, tem vontade de ir pra morar. É um sonho, eu espero que no futuro aconteça, mas não sei se eu moraria frio o resto da minha vida lá, porque o Brasil também tem suas particularidades que, convenhamos, são únicas e exclusivas nossas, mas eu tenho muita vontade sim, espero que um dia eu consiga ir pra lá filmar muitos filmes, enfim. Opa! Pra disputar em prática o meu sonho, né? Cineto, então. Acho que vai dar certo. Legal. Beleza, Felipe, obrigada por esse tempo que você deu aqui pra gente pro nosso canal pra conversar, fazer esse bate-papo maneiro, eu sei que a galera tá curtindo lá do outro lado, brigadão mesmo. E tá vendo, pessoal? É isso aí, é só você querer correr atrás, não tem essa, mas é muito difícil, agora não pode, não tem problema. Vai, 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 como é que se fala? Alimentando esse teu sonho, quem sabe lá na frente não tá no teu destino também, de como o Felipe aqui, passar uma temporada lá e viver um pouquinho a experiência de Felipe culturas, não é, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, Felipe. Eu fiz tudo isso por conta própria, assim, eu não fui atrás de agência nem nada, então, o que eu acho que às vezes sai um pouquinho mais barato, dependendo dos cálculos, o que você preparar pro seu intercâmbio, às vezes sai um pouco mais barato, porque a agência tem a comissão da agência, por mais que eles tenham alguns benefícios e parcerias, tem a comissão da agência, são isso às vezes se o peso um pouquinho, então, às vezes, se você quiser se atrever a ter mais um pouquinho de cara e coragem, vai, tipo, do jeito que eu fiz, sozinho, com os lugares que eu precisava pra vir e é isso. Beleza, então é isso, gente, então, vamos ficando por aqui. Inclusive, você fala, deixa depois no meu Instagram pra vocês verem, tem fotos lá, o clicker também tem, tem fotos de Nova York da cidade, gostando. Então, se você também achou o Felipe bonitinho, uma gracinha, aí você vai clicar lá no Instagram da criança, vai bater um bate-papo e tal, fala que assistiu aqui no YouTube, beleza, gente? Então, até a próxima, obrigadão aí, gente, tchau, tchau. É, pessoal, começando aqui mais um vídeo pra vocês, aqui do lado do meu amigo Felipe, Felipe, burra, não comprou a carteira, você sabe que eu dá mal. Ah, que bonito, você é o rosa, o salmão, né, que ele chama. Vamos nessa. E agora que depois a gente não pode ir, Felipe. Parei.